Shopping Milópolis Square e tem atração super especial comemorando o dia dos namorados, não é isso? Isso mesmo, hoje foi o dia inteiro várias atrações para os namorados, cupido do amor, recadinhos românticos. Hoje à noite, venha participar do nosso show especial para o dia dos namorados, com o Rafael Mancini. É isso, Shopping Milópolis Square, o shopping do coração. Passei a noite acordado, girando na cama, de um lado para o outro, até o amanhecer. Imaginando só nós dois, curtindo a vida, vivendo tudo o que há para viver. Logo de cara, quis saber o seu nome, o seu telefone, sua rede social. Shopping Milópolis Square e daqui a pouquinho um super show que a gente vai assistir. E tenho certeza que são novidades, coisa muito bacana chegando por aqui. Rafael Mancini. Pô, muito prazer. Boa noite. Esse Mancini vem de onde? É italiano? Esse eu não sei, vem do Egito. Mentira, estou brincando. É italiano mesmo. Italiano. Mas é teu o nome artístico? É meu nome. É bacana isso. Mas tu é do Rio, carioca. Sou carioca. De Copa. Italiano é só o nome. Legal. Fala um pouquinho da tua carreira. Começou cedinho, lá com 12 anos, na escola, banda de escola. Começou cedinho. Na verdade, eu comecei a tocar violão muito cedo, olhando meus pais tocarem, porque eles tocam também. E aí, tudo foi rolando automaticamente. E depois que eu vim fazer aula, um tempo depois, e quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu participei, fui convidado pra participar de uma banda na escola. E a banda durou seis anos. Legal. E foi meu primeiro contato através da banda com o público, porque eu abri show de várias bandas conhecidas, tipo Scratch, For Fan. Até então era em casa naquela... É, tocando em alguns aniversários de amigos, aquelas rodinhas que só davam 10 pessoas da família, sabe como é? Aquela coisa bem legal. Bacana, bacana. Aí, fala um pouquinho mais dessa questão aí. Você foi convidado a participar desse grupo e começou a abrir shows de outras bandas maiores. Então, começamos a abrir show, abrimos show Scratch, For Fan, Restart, shows que na verdade, assim, eram shows bem grandes e que eu não esperava nunca ter um contato tão grande com o público. Mas foi aí que eu comecei a me apaixonar totalmente pela música e pelo rock mesmo. Foi mordido pela mosquinha. Foi. O talento já vem de casa. E aí, mano, obrigado. E aí eu me lembro que o primeiro show, assim, que eu fiz grande foi na abertura do show da Restart. Foi pra mais ou menos umas 3, 4 mil pessoas. E quando eu toquei Ana Júlia, que todo mundo conhece, cara, eu tomei um susto com a plateia cantando comigo. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Bacana. Bom, falando aí de Ana Júlia, esses clássicos, né, você faz cover também? Faço cover também. Mas tem o trabalho autoral. Sim, são 4 músicas autorais que a gente vai tocar aqui. E o resto vai ser cover, só clássico. Ana Júlia não vai rolar. Hoje aqui você vai fazer um trecho do teu show que você faz por aí? Do meu show mesmo. Legal. São 4 músicas autorais? É uma hora de show. Show bacana. Uma hora de show, 4 músicas autorais e só clássico do pop rock. A gente vai ter uma parte do show mais romântica também. Vai mesclando. Vamos mesclando isso aí. Legal. E eu espero que todo mundo goste. Vai gostar. Vamos continuar aqui falando o seguinte. Eu estive vendo na net, cara, tava vendo lá, caçando no YouTube e tal. Aí de repente a gente depara com o Mancini no YouTube. Lá no canal do, né, na internet. Qual é o segredo pra ganhar mulher bonita? Como é que é isso? Tem que levar cachorrinho e violão pra praia? Isso é uma pergunta que nunca me fizeram, tá? Mas eu acho que não é bem o segredo pra você ganhar mulher bonita. Porque o clipe é assim, né, cara? Mas não é o segredo pra você ganhar mulher bonita, né? Eu acho que o segredo, na verdade, de todo artista é você ser você mesmo. Mas aquela do cachorrinho foi apelação. Foi apelação, né? Mas tem que ter, não tem? Foi bacana, foi bacana. Foi bacana, né? Ficou bonito o clipe. Ficou lindo. Ficou bem bacana. Obrigado. Ficou bem legal. Bom, daqui a pouquinho a gente tá no palco. Manda teu recado aí pro pessoal que tá te assistindo. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco vai rolar um show irado meu. Aqui no Shopping de Nelópolis, às 7 horas. E eu tô animadaço, super ansioso. Segunda vez já que eu venho aqui. A primeira foi pra uma participação. E, cara, um dos lugares, assim, que eu quis realmente voltar. Porque eu fui muito bem recebido. Então eu tô muito ansioso pra estar com vocês aí daqui a pouco. Então, vem comigo. É isso. Destaque TV Eu quero saber o seu nome O seu telefone Sua rede social Mas os seus olhos Me guiavam mais longe Fui viajando No seu alto astral Vem comigo Eu quero você Pode dizer Que eu sou over demais Só espero Que não passe o tempo Pois eu preciso Vem comigo Eu quero você Pode dizer Que eu sou over demais Só espero Que não passe o tempo Pois eu preciso Estar com você Estar com você Estar com você Estar com você Vem comigo Tchau, tchau.